E agora vamos conhecer uma história inspiradora de um jovem de Martinópolis. Para ajudar os pais a pagarem a faculdade, ele resolveu virar vendedor de geladinhos, é isso mesmo. Uma atitude que abriu as portas para um novo trabalho. Acompanhe agora na reportagem de Rubens Nakato e Gilberto Raimundo. A fama instantânea ganhou proporção pelas redes sociais. Uma publicação no Facebook que em três dias alcançou 11 mil curtidas. No relato, uma história de determinação de um jovem até então desconhecido. Gustavo Polone, 19 anos. Ex-vendedor de geladinho. Para entender melhor essa história, a gente foi até a casa dele em Martinópolis, no interior paulista. Gustavo é estudante de direito, teve a ideia de vender o geladinho para pagar a faculdade. A mãe ficou com receio, mas apoiou. Ela mesma quem fazia os geladinhos. Eu entrei no começo com dinheiro, comprei as coisas e comecei a fazer o geladinho para ele vender. Aí no primeiro dia já foi aquele igual, tipo assim, vendeu sem geladinho. Aí só de ver a alegria dele chegando em casa, contando as moedinhas dele. Isso aí foi me animando para que cada dia eu pudesse fazer mais e mais. Nas ruas, a rotina era chamar a atenção. Andava cerca de nove quilômetros por dia pelo centro com o seu carrinho improvisado E em voz alta, anunciava o produto. Ganhou a simpatia das pessoas. Ele era muito carismático, né? Todo mundo gostava muito dele, do jeito que ele vendia. Chamava atenção mesmo, todo mundo já corria na porta olhar. Hoje jovens, é difícil alguém fazer uma coisa dessa, né? Ele é muito determinado assim. Mas nem sempre foi assim. No caminho que ele percorreu durante três meses, precisou vencer a vergonha e o preconceito. O pessoal falava, ah, isso não é serviço para você não. Branco não faz isso, entendeu? Você não precisa disso e tal. Aí isso, eu voltava para casa e ficava pensando, ah, mas como assim branco não precisa disso? Será que esse serviço é só para negro? Não. Porque não é só para negro. Por isso que a sociedade acredita que esteja assim, entendeu? Separando as pessoas por causa da sua cor, da sua religião. No depoimento que o Gustavo escreveu nas redes sociais, afirmou se sentia mais constrangido diante dos pais terem que pagar os estudos dele do que pelos desaforos que ouvia pelas ruas. Daí tirou forças e confiança para continuar. Eu como jovem, 18 anos de idade, nas costas, vou ter que dar um jeito na minha família. Tenho que dar um jeito aqui. Porque ficar leitado no sofá não vai adiantar nada. Só vai piorar a situação, né? Quando o Gustavo tomou a atitude de obter uma renda para ajudar os pais a pagar a faculdade, ele nem imaginava que o geladinho faria tanto sucesso e menos ainda que essa atitude faria dele um exemplo de determinação. Nem imaginava isso, né, Gustavo? Sinceramente, eu não imaginava que tudo isso que está acontecendo comigo. E as pessoas hoje ainda elas comentam e te agradecem por isso? É, elas são gratas, porque além de eu vender o geladinho, eu levava alegria para elas. Isso é o que mais elas comentam comigo. E isso é gratificante para mim também. A alegria e perseverança deram a ele boas amizades. A admiração de uma delas abriu as portas para uma nova oportunidade. Quem diria, ganhou a indicação para um estágio remunerado. E o melhor, na área em que ele estuda, teve que largar a vida de vendedor de geladinho. E os antigos clientes sentem falta, viu? Eu estava até sentindo falta dele, que eu não via esses dias passá-lo em frente ao escritório, né? Você não passou mais lá, né? Não vi. Então, é uma figura aí. Geladinho abençoado. Mudou a vida desse jovem, que tem como ponto forte a humildade. Para ele, conquistar objetivos significa não ficar parado. Eu tive que tirar um tampão do meu olho, entendeu? Porque eu tinha um tampão no meu olho achando que tudo estava bem. Que a situação da minha família estava boa. Que eu estava tranquilo. Que eu ficando parado, estava tudo certo. Mas eu percebi que esse tampão que estava no meu olho não me deixava ver a sociedade em volta. Que eu estava precisando de dinheiro, que eu estava precisando de ajudar os meus pais financeiramente. Que se eu trabalhasse, tirava uma carga das costas do meu pai e da minha mãe, entendeu?